Galera, seguinte, hoje é dia de analisar o novo Goku que chegou agora na parte 2 da celebração de oitavo aniversário da versão global E o legal pra mim de fazer uma análise depois que o personagem sai é porque ela me dá mais tempo pra sentar e estudar o personagem Cara, eu fiz um monte de cálculo, tanto pra defesa quanto pra dano, eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês hoje É claro que postar um vídeo como esse depois que o personagem sai geralmente interfere um pouco aí na quantidade de views do meu canal Mas eu acabo fazendo isso porque me dá mais tempo realmente de trazer um conteúdo melhor pra vocês Então se você gosta das análises, cara, deixa o seu joinha aqui embaixo e se você tá assistindo esse vídeo, meu muito obrigado pelo view, muito obrigado pelo seu like Então vamos lá, galera, esse aqui eu já posso falar pra vocês que é provavelmente um dos melhores personagens do Dokkan hoje Ele pra mim é top tier, ele tá lá no topo do meta e eu vou provar tudo isso pra vocês hoje com cada uma das coisas que eu vou falar Isso não significa, o fato dele ser top tier, não significa que ele seja um personagem que não tenha nenhum tipo de problema Ele tem, ele tem várias falhas, então apesar disso, eu ainda acho que ele pode sim ser muito bom e ele vai funcionar na grande parte das vezes Mesmo com as falhas que eu vou apontar aqui São raríssimos os personagens, eu acho que quase não existe personagem que não tenha algum tipo de restrição ou mesmo falha E mesmo assim seja top tier, tá? Então se você tava em dúvida entre fazer summon ou não Então, talvez essa análise te ajude um pouco a, talvez, pelo menos, gastar Dragon Stones um pouco mais, talvez, no Goku Claro que a análise do Gohan ainda vai chegar amanhã Vamos começar então por algo que eu não vejo muita gente falando por aí Todo mundo já pula direto pro que esse cara faz, né? Mas vamos parar um pouquinho e lembrar que ele é um líder 200% Beleza, só de uma categoria Mas galera, essa categoria Turtle School, inclusive, vocês podem ver aqui, ele é o único bom líder dessa categoria Ela vai introduzir basicamente todos os Gokus que a gente tem no jogo, né? Pelo menos, alguns dos melhores Gokus que a gente tem no jogo Inclusive, às vezes, quando a gente tem parzinho, tá? Às vezes No caso aqui, por exemplo, Goku e Vegeta No caso aqui, o Goku e o Gohan Basicamente, gente, eles estão colocando dentro do mesmo pote Todos os Gokus do jogo, tá? Aqueles que estão mais, especialmente, solo Significa que se você começou a jogar Dokkan recentemente e conseguiu essa cópia do Goku Cara, você vai conseguir montar um time muito bom Mesmo que você tenha alguns Gokus Você vai conseguir ter aí uma variedade tão grande de bons personagens Pra fazer um time legal aqui É óbvio que vão ter muitos personagens aqui Que já são extremamente inúteis, tá? E não são só Gokus Você pode colocar personagens até como Como Yantia dos Earthlings Alguns Kuririns que podem sair no futuro E provavelmente qualquer outro Goku que saia depois, né? Daqui pra frente O que acontece sempre Vai entrar, inevitavelmente, em Turtle School Então, a Leader Skill desse cara Ela não só é boa hoje Como ela tende a ser boa pra sempre No Dokkan, tá? Então, esse é o primeiro ponto Que já diferencia ele De vários outros personagens E vamos lembrar Ele é um personagem de Carnival, né? Geralmente, personagens que vêm num banner como esse Acabam tendo Leader Skills melhores Do que aqueles que vêm de Yellow Banner, né? De Yellow Coin Banner São os outros banners Legendary Que acabam vindo aí em outros momentos Beleza, vamos continuar Ativa a animação de entrada Apenas uma vez Assim quando ele começa na luta Isso aqui não tem restrição Que é uma animação sempre muito bem-vinda Muito legal de ver, tá? Tem tudo a ver com Uma das aberturas do anime E aí, olha só Aqui começa A primeira parte das restrições dele Nos primeiros seis turnos A partir do começo da luta Esse cara vai ganhar Ki mais 4 E ataque e defesa mais 59% Além de ganhar defesa ativa Contra todos os ataques Isso aqui vai ser imprescindível No começo da luta Pra que esse cara leve ataques Ele vai precisar levar O máximo número de ataques possível Pra poder buildar Tanto defesa, quanto ataque Quanto até chance de dar crítico Ah, e Ki também Então esse é o personagem que entra Pra levar porrada Ele é um saco de pancada Então o Dokkan Acaba dando pra ele defesa ativa Nos seis primeiros turnos Pra você começar a luta Colocar ele Exatamente onde você vai levar O máximo número de ataques Pra que ele já consiga buildar Dentro desses primeiros seis turnos Eu vou analisar aqui Na minha planilha Tanto o cenário dele Com defesa ativa E depois um cenário No turno 7 ou mais Em que ele perde isso aqui Ele perde esse ataque e defesa Perde esse Ki E Panetone Por que ele ganha tanto Ki assim? Isso vai pra uma outra falha Que ele vai ter Quando a gente analisa As Link Skills dele Não tem uma Link Skill Não tem uma Que vai dar pra ele Ki Ou pro aliado Significa que Quando você coloca Dois personagens lado a lado Ele com outro personagem Eles nunca vão trocar Ki Então tanto esse cara Quanto o outro aliado Vão ter que de alguma forma Já poder ter Ki Pela passiva Ou algum personagem de suporte Como Floater Pra dar um pouco de Ki A mais pra Tanto ele quanto pro aliado Então por isso Vocês vão ver ele ganhando Sempre bastante Ki Na passiva Porque ele não vai trocar Ki com outros aliados Esse é um probleminha Pro Goku Mas olhando ele Especificamente sozinho Isoladamente Esses Ki's todos Que ele vai receber Acabam Fazendo com que ele seja bom De qualquer forma Mesmo com limitação Nas Link Skills Tá E aí Aqui vem a passiva padrão Dele que nunca vai mudar Ele ganha Ki mais 4 Ataque e defesa Mais 159% Nos primeiros 6 turnos Pessoal Você basicamente Vai fazer uma soma De tudo isso aqui Então ele vai somar Aqueles 59% Com 159% E vai ter um total De 8 de Ki Fora os 6 de Ki Que ele tá recebendo já Dos líderes Pensando em 2 líderes Que vão dar Ki Mais 3 cada um Beleza Então vamos lembrar Que isso aqui Tudo vai multiplicar Com stats Que são relativamente altos 16 mil de ataque Tá ok 14 mil de defesa Tá muito bom Ele tem bastante defesa Vocês vão ver Que ele vai acabar chegando A mais de 1 milhão De defesa Num cenário ideal E aí ó Ele tem isso aqui Sobrevive Contra qualquer ataque KO Uma vez por turno Então se ele leva Um ataque fulminante Numa rodada X Ele vai reviver Claro que ele não vai Recuperar vida Ele só revive A única forma De ele recuperar vida É isso aqui Ele vai recuperar Até 59% Até não Ele vai recuperar 59% de HP Uma vez que o HP Dele cair Abaixo de 40% E isso vai acontecer Apenas uma vez Pode ser Depois que ele leva Esse KO Pode ser Ou pode ser Simplesmente Quando você tá Numa batalha Leva um super ataque Bem complicado Caiu abaixo de 40% No final do turno Você vai recuperar 59% de vida Galera Isso parece Isso passa batido também Quando você tá lendo Você já vai logo pra frente Ver aqui o crítico Ver as defesas Mas isso aqui Pode te salvar De grande parte Dos eventos mais difíceis Do jogo Quando você vai levar Às vezes Aquele super ataque azedo Na hora errada Sei lá Um primeiro slot ali Primeiro ataque do inimigo Tirou 300k Da sua vida Cara Você tem esse personagem No seu time Caiu abaixo de 40% No final do turno Você vai recuperar 60% da sua vida Isso pode ser Muito bom E isso claro Diferente do KO Acontece só Uma vez por partida E aí ó Aqui começam as restrições De levar ataque Então Ele vai ganhar Aqui mais um Até cinco E chance de crítico Mais nove Até 59% Com cada ataque Que ele vai receber E aqui gente Vem uma contradição Muito grande Que pouco é falado Também por aí Existe uma forma Mais defensiva ainda De você Planejar esse personagem Que é dando Pelo Hidden Potential Evasiva Pra ele O problema De você dar evasiva Pra esse cara No Hidden Potential É que se ele Não leva o dano E sim ele evade Ele não vai receber Tanto o crítico Quanto qualquer outro Bônus Que ele vai ganhar Por ataque recebido Ele precisa levar O tapa na cara Pra ficar melhor Se ele der evasiva Do tapa na cara Ele não vai receber Os bônus adicionais Tá? Então Esse é um personagem Que dar evasiva Pode ser um problema É contraditório A não ser que você use ele Num novo evento Que agora chegou Na versão JP Contra acho que O Sin Shenron Se eu não estiver enganado Em que a primeira rodada Da batalha O primeiro adversário Ele vai Desligar Ele vai desativar As evasivas E justamente até Pra você Poder levar dano Com esse cara E depois A partir do segundo adversário Você consegue Dar evasiva de novo Você pode até Combinar evasiva Com ele E aí Paciência Se ele der evasiva Nas primeiras rodadas Quando você tem que levar dano Tá? Mas fica aí A seu critério Eu não acho evasiva Uma boa escolha Eu acho que Pra alguns eventos Ela pode funcionar Mas assim Ele vai ter tanta defesa Depois galera Que no Hidden Potential Eu realmente considero Mais valioso Você dar ataque Adicional O famoso combo Ele vai ter Vocês vão ver aqui Stack de defesa Com 18 de Ki E só com 18 de Ki Significa que Quando você der Um ataque adicional Ele não vai Dar de novo Esse ataque aqui Ele vai Pra esse ataque aqui Só que nesse ataque Ele ainda vai ter Um aumento De 30% de defesa Que vai se somar Com todo o stack Que você ganhou aqui Anteriormente Então É mais chance De você se defender Ainda Então Eu acho que Um ataque adicional Pode funcionar De forma boa Pra esse cara Se você quer Ainda assim Dar evasiva Pra ele Só lembra Desse pequeno Porém aí De você ter Que levar dano Tá? Então ó Vocês veem que Ele vai ganhar Bastante crítico Depois de receber O que? Uns 6 ataques Mais ou menos Então Lembra sempre Que o crítico Vai estar embutido Na passiva dele E que por isso Talvez Ataque adicional Faça mais sentido Porque aí Os dois ataques Que você der Tem chance De ser crítico Se ele levar O quinto ataque Durante a luta Ele vai ganhar 59% de defesa Como isso acontece Depois Você vai multiplicar Esse 59% Com toda a defesa Que você já tinha Acumulada aqui Então Quando você leva Esse quinto ataque O valor de defesa Ele meio que Aumenta muito mais Do que você Tava acostumado Até então Tá? Então é importante Você levar Pelo menos 5 ataques E se você levar O nono ataque Aí você vai ganhar Ataque Vai ser 120% De ataque E de novo Ele vai entrar Multiplicando Então É nesse momento Galera Que o Goku Passa de um Tier X Para um Tier X ao quadrado Basicamente Porque ele vai Literalmente Duplicar O ataque dele Ele vai mais Que duplicar Todo ataque Que ele pode causar E isso é só A partir do momento Que ele leva 9 ataques Levar ataque Ter que levar Vários ataques É uma restrição Galera E esse é um Dos talvez Defeitos dele Talvez Mas ele faz Tanta coisa Gente Que mesmo Com tudo isso Ele vai funcionar Muito bem E pra mim sim Ainda assim Ele vai ser Top tier E a cereja No bolo De tudo isso É que Em 50% Das vezes Quando ele for Levar um Super ataque Que é Key Blast E vocês vão ver Que vários Inimigos difíceis Vão usar Um super ataque Key Blast Eu vou mostrar Daqui a pouco Pra vocês Ele tem 50% De chance De counterar Esse ataque E ainda Counterar Com um dano Tremendo Que não é um dano Tão alto assim Eu nem trouxe O cálculo Desse dano Especificamente Porque não é muito alto Mas basicamente Você está Anulando O super ataque Que você vai levar E ainda vai desferir Um golpe Do adversário Pessoal Quando vocês somam Tudo isso aqui Que ele faz É inacreditável E no super ataque De 18 de Ki Ele ainda vai Acumular defesa Pra sempre Ele tem stack De defesa Ainda por cima De tudo isso Vai ter um aumento De ataque Só por um turno E vai causar Um dano mega colossal Galera Stack na defesa Incrível Com 12 As e 7 de Ki Ele não vai ter stack Mas ele ainda assim Vai aumentar a defesa E o ataque Um pouquinho E vai causar Um dano colossal Por fim Ele ainda vai ter Uma habilidade ativa E eu sim calculei Aqui pra vocês O dano Dessa habilidade ativa Tá tudo disponível Na planilha de cálculos Que os membros God Plus God Mais E todos os membros Blue Tem acesso Inclusive galera Os membros agora Tão mudando Daqui a pouco Até membro God Não vai mais existir E ele vai acabar Virando o membro Senhor Kaiô O membro Senhor Kaiô Já tá disponível agora Se você não quer perder A medalhinha Por estar membro Há mais de um mês Já é hora De você migrar Você pode migrar Tanto pro membro Mestre Kami Que é um pouco abaixo Ou então Se você quer Até acessar a planilha Você tem que virar Um membro Senhor Kaiô Se você é membro agora God Por exemplo Faz já essa mudança Porque daqui a pouco Todos os outros membros Vão ser extintos Aqui Do meu canal E eu depois Vou incluir um novo membro Acima do Blue E eu vou apagar o membro Blue E vai ser o membro Whis Tá E esse membro galera Vai ter até Vai ter até um chat Exclusivo aí Pra gente no Telegram Pra conversar sobre Dokkan Comigo lá Participando Inclusive Tá Então fica ligado aí Vira membro Senhor Kaiô Ou Mestre Kami O quanto antes Beleza Bom A habilidade ativa Ela tem duas formas Diferentes de você ativar Você pode ativar ela Quando o seu HP Tá abaixo de 59% Ou Quando você tem Um outro aliado Earthbred Fighters Atacando no mesmo turno E não é tão difícil De você ter Especialmente Se você tem algum Goku No time A partir do quinto turno Do início da luta Tá Então o mais fácil Vai ser isso aqui Na real Caiu abaixo de 60% Você pode ativar A habilidade ativa Ela vai massivamente Aumentar o seu ataque Temporariamente Tá É 100% a mais de ataque Causa um dano ultimate E aí Nesse mesmo turno Que você usou A habilidade ativa Todos os seus ataques Vão virar crítico Mais uma razão Pra você querer Colocar combo dele No Hidden Potential Tá Vamos agora ver Como tudo isso Se traduz Em termos de dano Tá aqui Duas colunas Cada uma delas Com um cenário diferente O primeiro cenário Sempre é turno 1 Tá Então nesse turno 1 Levou 3 ataques Ele não maximizou defesa Não maximizou ataque Mas ele ainda tá Com aquela defesa Ativada Tá E vamos considerar ele aqui Com 24 de Ki Pra tentar maximizar O dano que ele pode dar Nesse cenário No segundo cenário Passamos já do turno 6 Estamos no turno 7 Pra frente Ou seja Ele não tem mais A defesa ativa Ele vai levar 9 ataques Então ele vai estar maximizado Na passiva Teve 5 stacks De defesa anteriores Então realmente Tô considerando Ele ter dado Pelo menos 5 Ultra super ataques Fora o ultra super ataque Que ele vai dar No turno Que eu tô aqui Calculando E também vai ter 24 de Ki Tá Então vocês vão ver Que apesar as vezes Da defesa dele De um lado Que chega a 1 milhão E do outro lado Tá com 400k Vocês vão ver Que em alguns casos Contra alguns adversários Acho que contra Por exemplo O Metal Cooler Core Vocês vão ver Olha só De um lado Ele vai levar 500k De dano E do outro 500k também Pô mas por que Que tem quase Nenhuma diferença Sendo que De um lado Ele tá com 900 mil E de outro lado Ele tá com 300 mil É por causa da defesa ativa Tá A defesa ativa Ela ajuda muito Esse cara Nos primeiros turnos Depois Quando ele tá Com bastante defesa Ele não tem mais A defesa ativa Ele não tem redução De dano Tá Em nenhum dos casos Então é por isso Que acaba Parecendo meio Equilibrado Tá Mas é justamente Por causa disso Ele tem basicamente Aqui Duas vezes mais De defesa Mais de duas vezes Mais a defesa Só que Ele acaba levando O mesmo dano Do Metal Cooler Core Por causa da defesa ativa Nos primeiros turnos Tá Mas tá aí O bom aliado Que eu escolhi Pra vocês aqui É o Ultimate Gohan Que tem habilidade ativa Pra virar o Gohan Beast Esse cara Ele já não troca Aqui mesmo Com aliados Então vocês vão ver Ele como aliado Não vai trocar aqui O Goku não troca aqui De qualquer forma Mas eles vão trocar Entre si 60% de ataque E 20% de defesa Galera Esse 20% de defesa Muito importante Vocês sempre ficarem De olho Essa Link Skill Que dá essa defesa É a famosa All in the Family All in the Family Vai ser muito comum Entre personagens Goku e Gohan Dá sempre uma olhada Se você tá com essa habilidade Essa Link Skill Ativada Quando você Tiver na batalha Ou até quando você Tiver montando O seu time Porque 20% Vai fazer uma diferença Bem legal Para os dois personagens Eu coloquei aqui O foco como combo Como eu já tinha falado Para vocês E vocês estão vendo aqui Uma defesa Que vai passar Do 1 milhão Facilmente Depois de você levar Esses 5 ataques E conseguir ter Bastante stack Na defesa E o super ataque dele Vai ultrapassar Também 12 milhões Então estamos falando De um personagem Que vai ter Um dano potencial Acima de 10 milhões E pode ser ainda maior Se você tiver suporte No time Inclusive tem muita gente Que vem para mim Falar Mas eu vi um outro vídeo Que o dano dele Foi para 15 milhões A defesa dele Estava em 2 milhões Claro pessoal Você pode fazer Um cenário Com suporte Com itens usados Um support memory Talvez ele tenha dado Mais stacks antes Teve uma Bulma Que atacou antes E aí ela deu suporte Para o turno seguinte Não tem como eu considerar Numa análise Todos os cenários Que você vai ver Na internet É por isso que eu tenho aqui Aquele quadrado Com os cenários Estou calculando tudo isso Com base nisso aqui Se você for ver ele Com ataque diferente É porque o método Foi usado de uma forma diferente O cenário é diferente Então é por isso Eu tento sempre Estabelecer a mesma metodologia Se é para você levar Um número X de ataques Geralmente no turno 1 Eu considero todo mundo Tendo levado 3 ataques Sempre Para todo mundo ficar Dentro da mesma metodologia E aí você pode comparar Tanto esse Goku Quanto todos os outros personagens Entre si Aqui Claro Se você tiver acesso Exclusivo A essa planilha Tá Então vocês veem que Gente Ele vai levar sim 500k de dano Com 55% Só no Redan Potential De um Metal Cooler Core Mas Você vê que ele vai Quase tancar A mesma coisa com Contra o Broly Galera Ele quase não vai levar dano Contra o Broly 200k Já está ok Ele vai ter recuperação De vida depois Claro que ele vai levar Muito dano Contra o Cell Max Especialmente quando ele Não tem a defesa ativa Porque o Cell Max É do tipo tech Goku não é idealmente Um personagem Para você usar No Cell Max Mas Por exemplo Contra o Broly O Broly vai dar Um super ataque De Ki Blast Esse é um adversário Que você pode colocar aqui E você vai poder anular O super ataque Do Broly também Já contra o Metal Cooler Core Não Porque o ataque dele é neutro Mas vão ter vários outros inimigos E eu inclusive vou adicionar eles No futuro aqui Que vão também dar Super ataque de Ki Blast Galera Esse Goku Vai tankar muito bem Vai dar um ataque muito bom Vai curar sua vida Quanto mais linhas no extra Vocês estão vendo aqui Nesse quadrado de extra Melhor Então Defesa ativa nos 6 primeiros turnos Revive KO Uma vez por rodada Anula Ki Blast Ele pode dar até 60% de dano crítico Dependendo de quantos ataques Ele recebeu Ele vai ter 100% De dano crítico Quando a habilidade dele Estiver ativada A habilidade ativa Estiver ativada Então Gente Não tem como Não colocar esse cara Mais pra baixo Em termos de tier list Pra mim De tier list De SS S A B C D Esse cara Com certeza Tá no topo Em SS Comparado aos melhores personagens Do jogo Dando um pouco mais Pra ele de Link Skills Acho que tem uma Link Skills Faltando pra ele Ele vai passar dos 13 milhões De dano Mas geralmente Você vai ver Esse cenário aqui Em termos de habilidade ativa Eu não coloquei aqui Outras variações Basicamente Tá no turno 7 mais Levou 9 ataques Mais ou menos O dano potencial dele Vai ser 25 milhões Isso aqui Incluindo o dano crítico Eu embuti aqui O dano crítico Então é 25 milhões Que ele vai dar Com 100% No dano potencial Com 55 Ele vai dar Quase 20 milhões Comparado por exemplo Ao Goku Kaioken Que a gente analisou Recentemente Vocês podem ver Que o Goku Kaioken Vai dar Muito mais dano Especialmente Quanto mais stack Ele tiver Tipo sei lá 14 aqui Olha só Ele vai chegar A 35 milhões Então em termos De defesa De ataque Da habilidade ativa Ele não vai ser Muito incrível Você não vai ver Um número tão bonito Assim quanto você Veria com outros personagens Ou outros personagens Que tem talvez Uma standby skill Mas ainda assim É dano Que esse cara Vai dar aí De graça pra você Em algum momento Na partida Galera A planilha aqui Tá disponível Pra todos vocês Que forem membros God ou mais Senhor Kaiô Membro Blue Eu tô colocando Mais personagens aqui Inclusive vocês podem Comparar esse cara Com outros personagens Eu ainda tô terminando De atualizar aqueles personagens Que eu já analisei Recentemente aqui No canal Tá colocando seus aliados E por aí vai Mas vocês podem ver Que em termos de defesa Galera O Goku Um milhão e duzentos Ele tá inclusive Melhor colocado Do que os próprios Z-Boys Desse oitavo aniversário É inacreditável E aqui vocês podem ver A nota que eu dei pra ele Ó SS Bom Em todos os eventos Não absolutamente todos Porque né Você tem o Cell Max Mas quando eu falo Todos os eventos Eu tô incluindo aí A grande maioria Dos eventos O Goku pra mim Excelente personagem Se você conseguiu ele Eu tava pensando Em conseguir ele Cara Parabéns Você não fez Uma escolha Errada Tá Se você gostou Dessa minha análise E achou ela Completinha Deixa o seu like Aqui embaixo E se você tem Qualquer outra dúvida Deixa aqui Nos comentários A gente se vê então Na próxima Valeu Tchau